Olá pessoal! Olá! Eu sou a Camila Schmidt. Eu sou Israel Bastos. E nós somos do Intercâmbio 2. Nós estudamos aqui na seda e nós estamos aqui no período de mais ou menos um ano, então nós renovamos na seda também. E nós procuramos produzir vídeos e conteúdos para vocês voltados. Para a nossa experiência, nossa trajetória aqui, tanto a parte da nossa alimentação quanto a parte de trabalho. E como está sendo viver aqui e estudar na seda. E viver isso a noite. Tem uma larga diferença, sendo sincero. E com certeza nós vamos falar sobre alimentação voltada para o vegetarianismo e veganismo. E também profissões e esperamos também receber de vocês perguntas para saber também como é que é... O que vocês estão a fim de conhecer, descobrir o que é diferente aqui do Brasil. E o que a gente pode ajudar vocês também para isso. Vamos estar gratos em poder ajudá-los. Um grande abraço. Valeu, beijão. E acompanhe os nossos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.